Atenção pessoal, presta atenção aqui, tá? É notícia de jornal, mas é verdadeira, está comprovada aqui. A questão da redução do ICMS, da gasolina, por exemplo, fala gasolina. Doze governadores entraram na justiça, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, contra essa redução, doze. Vocês sabem que a região Nordeste comporta nove estados, nove estados. Esses nove governadores entraram na justiça para não diminuir o preço de combustível. Os governadores dos seguintes estados, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Ou seja, o pessoal do Nordeste, os governadores do Nordeste, estão unidos contra você, contra o contribuinte, contra o trabalhador. Até tem notícias, né? Olha aqui o Rui Costa, sorrindo aqui, ó. Entrou na justiça para não baixar o preço da gasolina. Então, pessoal, presta atenção. Esse pessoal que disse que está ajudando o pobre, mentira. Ele quer mais que o pobre se exploda. E eu confirmei essa notícia aqui dos nove governos, de doze, né? Nove governadores do Nordeste entraram com a ação na justiça para não reduzir o preço dos combustíveis. Alguém sabe qual o partido desses governadores? Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará? É o PC do B, Maranhão, é o PT da Bahia, é o PPS, eu acho que... PSB também. O PSB. É só esse partido de esquerda aí. Os atuais governadores dos nove estados do Nordeste foram contra a redução dos impostos. Agora, você perguntar para ele, para o secretário dele, por que você é contra? Está achando que a gasolina está barata? O governo federal já reduziu vários itens da carga tributária dos combustíveis. E esses governadores são contra? E agora, dos doze governadores, nós temos 27 no Brasil, 15, então, não se manifestaram. Até agora, que a princípio aí não vão entrar na justiça. Agora, tem mais aqui. Tem mais aqui. Olha só, pessoal, aqui não é propaganda política, é verdade. Os governadores que apoiam o PT estão contra a redução dos combustíveis. E o nosso empresário do Lula aqui. Lula critica a redução do ICMS como tentativa de baixar o preço dos combustíveis. Então, está certo aí, pessoal? Esse cara que diz que vai baixar o combustível quando for eleito presidente. E ele é contra a redução dos impostos. Como é que você pode reduzir o preço do combustível? Reduzindo o imposto e brigando na ponta da linha para que a Petrobras ali some também a sua cota de sacrifício, que vai somar, não bem entender, para reduzir o preço lá na refinaria dos combustíveis. Então, pessoal, atenção aí. Lula é contra a redução dos preços do combustível. Acho que está barato a gasolina, deve ser. O Senado está votando, nesse momento, uma proposta de emenda à Constituição. Então, é um comum acordo do governo federal, senadores e deputados. A grande maioria. Foi aprovado aqui, primeiro turno do Senado, foi para o primeiro turno. São dois turnos. Vê o placuense que consegue o placar aí. Então, o auxílio Brasil vai de R$ 400, R$ 600. Tem o auxílio caminhoneiro de R$ 1.000. Sei que é pouco, sei que o caminhoneiro gasta bastante combustível. Mas é uma ajuda que a gente está dando aqui. E vamos dobrar também o valor do vale gás. E vem mais coisa também sobre redução de imposto de combustíveis nessa PEC. Em comum acordo, o governo federal. O auxílio Brasil R$ 600, auxílio caminhoneiro R$ 1.000, dobrar o vale gás e mais redução de imposto nos combustíveis. E daí? Bora com a... Vamos dar a notícia boa do decreto de hoje, presidente. Vamos continuar aqui. Uma matéria aqui que é verdadeira. Vocês acompanham a CPI da Covid, né? Reviraram a minha vida de pera para o ar. Não é que não acharam nada. Não tem nada. Pode procurar à vontade. Me acusaram até de corrupção virtual. De corrupção virtual. De tudo. Ah, ia ganhar R$ 400 milhões de doses na compra da Covaxin. Não comprei uma dose, não paguei um centavo. Como é que eu vou ser corrupto dessa maneira? Meu Deus do céu. Agora, a verdade é aqui, né? Donos de plano de saúde doam R$ 750 mil ao PT neste ano. Então, esse pessoal que doou para o PT R$ 750 mil foram poupados na CPI da Covid. Ou seja, não foram depor. Deu uma corda. Aquele pessoalzinho lá, né? Aquele pessoalzinho. Sim ou não? Que maltratou as pessoas. É o Renan Calheiros, o Omar Aziz, o Randolfo Rodrigues. Não quiseram apurar nada no tocante à corrupção e não foram para cima dos planos de saúde. E agora, como os planos de saúde não foram molestados na CPI, eles contribuíam com R$ 750 mil ao PT. O PT nem chegou ao poder, já está fazendo suas maracutaias aqui. E não vai chegar tão cedo ao poder com toda certeza. Vamos continuar?